Alô, você! Seja todos bem-vindos aqui no canal do Professor Guimarães. Pessoal, hoje é a aula número 4, nessa playlist agora de hidrostática. Legal, né? A aula número 4, a gente vai falar sobre o princípio, o paradoxo de Pascal. Que é uma aula rápida e girinha, tá? Só lembra de deixar o seu likezinho aí pra gente curtir e ter mais condições de esse canal crescer. Espero que você goste, espero que você aprenda. Vambora pra aula, né? É isso aí, meu Deus! Vambora, bora, bora pra aula. Que hoje é dia de... Vamos dar uma lida aqui. A figura representa uma balança em equilíbrio na qual um êmbolo é... Esse êmbolo é, observa aqui o mouse, tem massa igual a do prato B e encontra-se fixo às hastes da balança. Ou seja, observa que ele tá fixo aqui. O que ele pode movimentar? Ele pode movimentar esse êmbolo com esse fiozinho aqui, tá? Então, essa parte aqui está presa na balança. O que acontece? A massa que eu tenho aqui, nesse ponto B, é N e a água que está aqui dentro está congelada. Se ela está congelada e presa por um fio ideal, agora vamos considerar que esse fio ideal aqui, ele não... Ó, um fio ideal ao braço pode se deslizar sem atrito. Essa é uma condição que a gente vai utilizar, tá? Sabe-se que não há aderência entre gelo e o fio, e o gelo e as paredes. E ainda que, o prato A da direita contém um corpo de metal com massa igual a N. Também, garantindo sim o equilíbrio. E tudo se encontra a uma temperatura de menos 2 graus Celsius. Bom, o que acontece se o conjunto entrar em equilíbrio térmico com meio, ou seja, chegar aqui a 22 graus Celsius? Os braços da balança ficarão ainda nivelados? Vamos analisar. O prato A acima da posição inicial? O prato A abaixo da posição inicial? Faltam dados para se afirmar, sabe qual é a coisa? Cara, isso aqui eu já descarto de cara, sabe? Vamos lá, vem comigo, ó. Então, olha só, contém uma massa N de água congelada. Então, aqui, ó, massa N de gelo. Água congelada é gelo. Não há aderência entre o gelo e o fio. Então, não tem atrito, não tem nada dessa parte. O outro, o corpo de metal de massa igual a N também garante equilíbrio, certo? Perfeito. Bom, esse corpo B vai ter um peso. Consequentemente, esse aqui também terá. Agora, vamos analisar o seguinte, ó. Se eu tenho aqui gelo, significa que essa massa N terá um peso. Opa, esse aqui não tem nada a ver. Tem um peso. Então, vem comigo, ó. Peso do gelo vai ter esmagamento nesse êmbolo, que é anormal. Consequentemente, eu vou ter uma normal que vai cancelar como par de ação e reação entre o peso e o anormal. Sendo assim, eu vou ter um anormal aqui, que vai ter esmagamento desse êmbolo. Quando? Quando ele começar a se transformar em água. Só que já dá para matar a questão, né? Mas vamos continuar. Nessa situação, esse gelo começou a se transformar em água, porque ele vai chegar a 22 graus Celsius. Então, vamos supor que se transformou em água aqui, vou ter um anormal. Consequentemente, essa anormal vai ser maior. Por quê? Porque eu já sei que a densidade da água é maior que a densidade do gelo. Isso é fato. Agora, vamos analisar o seguinte. Aqui eu tenho uma área. E com essa área, eu consigo calcular que a pressão exercida por essa água é anormal, que é a força do esmagamento, dividido pela área. Passando a área para o outro lado, eu vou ter que a normal é igual a pressão vezes a área. Observe que a pressão eu estou colocando a letra P, a angústula e peso. Eu boto a letra P, a angústula. Não se perde nisso. Bom, aqui eu tenho uma altura, H. Consequentemente, esta normal vai ser a densidade, a massa específica do líquido, que é a densidade, a gravidade e a altura vezes a área. A altura vezes a área, nós já sabemos que é igual ao volume. Volume. Então, o volume de todo esse líquido aqui. O que eu vou considerar a princípio isso aqui para a gente ficar mais simples. Então, a densidade do líquido vezes o volume vai ser a massa M, que tinha anteriormente, mais a massa M', M'. Por que M'? Porque agora esse gelo se transformou em água e a densidade da água é maior. Portanto, o seu volume também vai aumentar. Sendo assim, aqui é o peso. O peso da própria água vai ser que a normal será maior que o peso, porque a normal é a soma das duas. Sendo assim, para entrar em equilíbrio, esse cara vai ter uma força de esmagamento maior. Então, ele vai descer e consequentemente esse aqui vai subir. Se fosse a mesma, a normal igual ao peso, ficaria em equilíbrio. Por que ele ficaria em equilíbrio? Porque agora a temperatura aumentou, tudo isso se transformou em água e aqui está em equilíbrio. Portanto, o prato A abaixo da posição inicial. O prato A é esse aqui, ficou abaixo da situação. Tudo isso por conta de quê? Tudo isso por conta que a densidade da água, numa forma no estado líquido, é 1 grama por centímetro cúbico, enquanto que no gelo, 0,92. Por conta dessa situação de obesidade, eu vou ter que esse êmbolo vai abaixar. Simples, né? E aí, curtiram? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês tenham ficado curiosos para assistir a aula de número 5 dessa playlist referente ao tema, princípio de Aquimedes, o empuxo. Eureka! Eureka! Então, bora para a próxima aula. Espero que você tenha bastante aprendizado, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau.